Bom dia, hoje é dia 29, 29 de março de 2000, 2000, 2022, estamos aqui na Tiva, e é isso, ainda vamos ter uma florada das pitaias brancas, logo mais agora em abril. Então vamos falar que vai próximo de junho para estarem maduras, enfim, olha que delícia gente, show de bola né, está chovendo aqui no Rio Grande do Sul, e o ananês está nativo aqui, mas também sou filho de Deus né, mereço comer essa delícia aqui. Vou falar sério, que coisa mais linda hein, essa é uma preferida, beleza, os trabalhos continuam, isso é vida na roça, Obrigado a todos que acompanham os meus vídeos aí, até o próximo e tudo que é de bom, que eu tenho que ir e pegar meu trator, que tem várias cestas por aí no pitaial para recolher. Beleza? Bom dia a todos vocês, uma boa semana e tudo o que há de bom, e eu vou me fartar com essa deliciosa pitaia. Olha a cor desta polpa gente, aqui não tem efeitos, é ao natural, ao vivo e a cores. Beleza? Bom dia a todos e tudo de bom.